E aí galera, vou gravar aqui pra vocês, velho Uma aventura aqui matando o boss Ele tá aqui do ladinho, então é rapidinho que a gente chega Pra vocês verem já como é Já sai um vídeo, já sai o outro, pá Vamos lá, é um gorilão, tá? Gorilão, boladão Vamos lá, tem um negócio aqui Vou pegar também Pegar recurso é importante, tá, galera? Que você encontra no mapa Então não deixem de pegar Nossa, velho Todo boss ele dá esse grito assim, ó E deixa o seu personagem Fazer, opa, foi roxo, gostei Tem que ficar um pouco longe, velho Top Não, tô meio longe, velho Esquece que essa habilidade tem que ser um pouco perto, galera Esquece isso Se você apertar aqui embaixo, ó Eu posso ver a vida do boss, ó Tá vendo lá a vida dele? Caraca, ele me acertou Só que a visão fica meio ruim Porque você... Uma visão lá que se ultravioleta E se a gente quebrar algumas partes do corpo dele Tipo aquela ali em cima Ou os braços dele A gente pode pegar uns itens top também Deixa eu ver a habilidade aqui, ó O foco é sempre sentar na mão dele Ou lá, nas costas Ai, caraca De novo, velho Tá de mim, né, mole Vai, 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 vai Quero ver a vida dele, mano Nossa E a gente não arrancou... Ah, velho Que isso E a gente não arrancou nenhuma parte dele, velho Esse bicho aqui é difícil Engraçado, me deu uma patada Aí, arrancamos o braço dele Arrancamos o braço dele, velho Arrancamos o negócio nas costas, velho Só falta um braço Só falta um braço Não, morreu, velho Nossa Bem no finalzinho Arrancamos o braço E o negócio das costas dele, velho Topzão, velho Aí se a gente aproximar, ó A gente captura Biqueira, assim, ó A gente capturava Vai, completa, ó E aí a gente pode ganhar uns bichos aí Que te ajuda Tipo essa habilidade ali Que eu usei Aqui do lado, aqui, ó É, daí eu fui mais ou menos Aí você, ó Essa habilidade que eu fico invisível, viu Então é isso aí, galera Ficar com o vídeo por aqui Se curtiram aí De Matando Boys, hein Eu de boa que Peguei nível 15 E peguei agora Então Deixa o like aí Se inscreva no canal Se você for novo E ativa o sininho Pra assistir os meus vídeos Falou E até a próxima